Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, no Réveillon, Réveillon aqui com os caras de Sniper aqui, tá ligado? Ai, vou morrer pro caralho lá atrás. Eita porra, matei. Eu matei o cara, cara. Cara, eu matei o cara, cara. Ô cara, vocês estão aí, cara? Aparo aí. Eita porra, o cara aqui, mano. Só que eu tô numa batalha, cara. É o seguinte, esse vídeo é rapidão aqui, tipo, só pra perguntar mesmo o que vocês gostariam de ver de especial de 10k de inscritos, mano. 10 mil. Eu cheguei a um milhão de views. 10k de inscritos. 10k? Não, é 10k, é 10k, cara. Ô cara, não, não, cara. 10k só. Só 10k só. Ah, pare? Pare, pare, cara. Ô cara, pô. Como a ajuda de vocês. É, com a ajuda de vocês aí, eu gostaria de saber o que vocês gostariam de ver de especial de 10k de inscritos. Eu escutei bem o que ela falou aqui, inimigo na parede, é isso mesmo? Inimigo nas paredes. Inimigo nas paredes. Inimigo nas paredes. Ai, cara, vou morrer pra 2k, cara. Calma aí, deixa... Você tá entrando dentro de mim, cara, não pode? Deixa eu matar essa skar aqui, mano. Errou, errou. Errou. Acertei, acertei. Ai, cara. Nossa, nós dois querendo dropshot. Ah, não, eu não consegui fazer. Ah, errei, cara. Ah, acertei no cúmulo de perna. Eita, cara. Vai ficar pulando. Tem uma macaca aqui, mano. Caralho. Eu fui lá para a água. Eu já não tenho nenhum ainda. Só podia ter de ver rosca. Morrer, cara. Morrer. Morrer, cara. Viu? A pare. Tá vendo, cara? A pare. Então, eu queria ver o que vocês gostariam que nós fizessem de especial de 10k de inscritos. Não vai dar para fazer vlog. Já falo isso. Vlog vai ser impossível. Diz aí o que vocês gostariam de ver mesmo. Só queria saber isso. O que vocês gostariam de ver. Tem o modo rosquinha também, né? Tem o modo rosquinha que o Golias quer fazer. Só que a gente não sabe como é esse modo rosquinha. Então, a gente tem que desligar mesmo. Como que é, Golias? Como é, que é, hein, cara? Como que é, cara? Não, cara. A explicação aqui é muito vulgar. Para explicar assim. Porque temos que planejar como queimar primeiro. Depois a gente brinca e relaxa. Ai, morri. Olha o cara ali, ó, cara. Shape, 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 shape. Nossa, tem dois ali, caralho. Como que eu vou fazer isso? Tá de bait. Ai, caralho, mano. Tem mais dois aqui. Vai ser o poder, cara. Tem um aqui que vai pular. Filha do teu bait. Nossa, cara. O moleque levou todo mundo, cara. Mas então é isso aí mesmo. Eu só quero saber mesmo o que vocês gostariam de ver de especial de 10k de inscritos aí. E eu com a galera aqui. Fala aí, Bruno, a sua voz sexy aí. Nossa, gente. Olha a minha voz. Não é muito macho, né, cara? Parece um idoso. Ai, caralho, mano. Não, rapaz. É a voz de macho, ó. Eu tô gripado aí, gente. Desculpa aí, mas... Mas é o quê? É a vida. Caralho, mano. A voz do Bruno, velho. É a moral. Mas é isso aí mesmo. Eu só quero saber se vocês gostariam de ver 10k de inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. A nossa zera vai continuar. E vamos que vamos, né, mano? Valeu aí, galera, que vocês sempre estão comigo aqui. Um salve pro Anderson, pro Marcelo, pro Matheus, pro Gullias, pro Gullias, pro Batman, pro Batman. E o Batman e o HD, né? Batman e o HD, né? E o Batman, é, né? E pro Anderson aí, pra style, hein? E eu tô lagado, legal. Não tô mais. Valeu, então. Meu Deus, passou o grip pra mim, tá? Cuidado aí, gente. O grip pra você também. Ai, caralho, mano. Falou aí pra vocês, velho. Falou.